Música Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Hoje convidamos prazerosamente a professora doutora Marilene Corrêa. Claro que falamos de metamorfose da Amazônia, mas professora, vamos continuar esta pergunta, a senhora falou um pouco do governo federal, vamos ampliar mais este leque. Então, os governos têm em relação à Amazônia um misto de desprezo e preocupação. O desprezo pelas questões de fundo, que implicam em inserir a Amazônia no projeto de desenvolvimento brasileiro. E as forças de outras regiões não querem este peso sobre a distribuição da riqueza nacional. Então, isso é um impasse, porque os governos se mantêm segundo uma baliza política. E essa baliza política precisa, de certa forma, costurar a diversidade de interesses ou um pacto federativo que possa, de alguma forma, harmonizar as tensões. Então, nós temos problemas em relação ao meio ambiente, em relação especialmente ao uso sustentável da Amazônia. Todas as teses que desenvolveram projetos especiais da Amazônia fracassaram. Os projetos, por exemplo, do monoextrativismo. A borracha, que foi aquela que mais, de certa forma, incindiu sobre a produção da riqueza, com a debacle, isolou populações, deixou populações que foram instaladas na época da borracha até hoje em busca de uma sustentação para além da natureza, porque da natureza elas podem extrair muita coisa. E, de certa forma, não articulou os nichos do desenvolvimento, seja da época da ditadura militar, seja da época da democracia. Quer dizer, todo mundo discute a Zona Franca. Nós discutimos em metamorfose a produção desse espaço da indústria offshore na selva, mas, ao mesmo tempo, a gente discute a ausência da Zona Franca no processo de desenvolvimento regional, que alcance o interior. No interior, o extrativismo e uma economia embasada na agricultura familiar ou nas culturas de sobrevivência, o extrativismo de vários produtos, são equivalentes na mesma proporção da ocupação do que a Zona Franca faz em Manaus. Isso, de certa forma, desafia as municipalidades. Desafia o uso da força de trabalho jovem, mas desafia, sobretudo, as instituições, as instituições do Exército, as instituições da Educação e as instituições da Socioeconomia, porque as agências de desenvolvimento regional que existiam no nosso Estado, só hoje existem apenas o Banco da Amazônia e a SUFRAMA. E isso põe um problema que desafia os ministérios novos, que desafia as políticas agrárias, que desafia as políticas econômicas e, sobretudo, desafia as políticas voltadas para a cidadania. Em outras palavras, a globalização desafia a obrigação do Estado Nacional em produzir a cidadania nos lugares remotos. Os Estados Unidos fazem isso com os polos, fazem isso com a região do deserto, fazem isso com as suas fronteiras. O Canadá também, ele é três vezes maior do que o Brasil. Eles estão desafiados a responder às preocupações com a ordem do presente e do futuro. E é por isso que a Amazônia traz preocupação para o governo. Mas não devia trazer o desprezo, porque, de algum modo, o inter-reconhecimento mundial do que o Brasil é hoje, do que o Brasil pode ser amanhã, passa necessariamente pelo aproveitamento de suas regiões menos impactadas, com o desenvolvimento do capitalismo, e de suas regiões que ainda têm, como no caso da Amazônia, a natureza e as culturas de adaptabilidade para nos ensinar a conviver melhor com os desafios do mundo. E a Zona Franca? O que podemos compreender? Esse polo que é perseguido, esse polo que muitas vezes cria problemas com outros estados. São Paulo é uma referência disso. Afinal, nós somos importantes nesse contexto nacional? Olha, o debate da globalização do capitalismo passa necessariamente pela construção desses nichos relativamente autônomos e relativamente independentes da ordem nacional. É assim com o Sudeste Asiático, é assim com o México, é assim com mais de 150 zonas francas existentes no mundo. A nossa tem alguma especificidade, mas o que é mais importante é ver como é que ela se enquadra no conserto geral de como essas zonas francas produzem no ambiente do capitalismo. Então, na verdade, elas são desenvolvidas e elas são organizadas com a finalidade de produzir lucro para as empresas, para as transnacionais. E a organização do lucro nessas empresas transnacionais, elas são muito pouco, diríamos assim, compromissadas com a territorialidade de onde essa complexidade se instala. Elas são compromissadas com os processos técnicos, com os PIDs da pesquisa e desenvolvimento, com a forma pela qual esses laboratórios que são mundiais de produção de produtos, eles projetam os produtos inovadores, elas têm outro padrão de preocupação. Então, elas não estão preocupadas com o desenvolvimento regional. Essa articulação entre as indústrias offshore, ou essa forma de organização da produção capitalista no Amazonas Franca, essa articulação com o desenvolvimento local, situado ou nacional, quem tem que realizar são as escolhas governamentais. E aí é que se dá a verdadeira gestão daquilo que num primeiro momento é um enclave e num segundo momento se transforma num instrumento de produção econômica. Ela é tudo isso. Mas o que é que falta nela? Essa articulação com a lógica que vai presidir a organização do Estado Nacional no futuro. E essas empresas não podem se comprometer. Isso passa a ser um problema do país, não é um problema para as empresas. As empresas metem a viola no saco e levantam o acampamento quando os problemas nacionais começam a incidir sobre a produção delas. Porque, na verdade, este compromisso e essa responsabilidade é exatamente das escolhas governamentais. Tá certo. Professora Marilene, foi um prazer enorme conversar com a senhora mais uma vez. E agora a senhora tem a oportunidade de se despedir dos nossos telespectadores. Muito bem, eu quero agradecer a acolhida do Metamorfose da Amazônia na sua segunda edição. Que é um livro que, de certa forma, dialoga bastante com os cursos de ciência social, de história e de economia e com a opinião pública em geral. Agradecer também a oportunidade de falar e de explicar a produção de metamorfose como uma caixa de pandoro, né? Que vai abrindo e descobrindo inúmeras modulações, inúmeros processos de como essa metamorfose da Amazônia acontece. Ou seja, em um determinado padrão dessa mudança, a Amazônia ganha uma outra natureza, pela globalização e pela interpretação científica. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer aos nossos telespectadores e agradecer principalmente a você, patrocinador do programa Literatura em Foco, que já está conosco há um montão de tempo, graças a Deus. Importadora teve lá e Guaraná Regente Zero com a Magistral. Claro que você continua nos acompanhando nas redes sociais. Nós estamos lá. Você que é da Amazônia, é escritor, manda um vídeo com teu livro ou manda o teu livro que nós vamos divulgar. Te vejo no próximo programa, claro, falando prazerosamente de Amazônia, especialmente para você de todo o Brasil. Um forte abraço e até o próximo encontro. Amazônia, é escritor,